É, João, parece que tem uma pessoa nova aqui, não sei, esse seu amiguinho aqui chamado Hidro. É, oi, oi, tudo bom? Eu tô ouvindo, tá? Oi, gente. Tá ouvindo? Tô, tô, tá dando pra ouvido aqui, ó. Ih! Não dá pra ver, então, tchau. Ah, então, o que você quer, Sky? Como é que atira com isso aqui? Não quero saber atirar. Meu Deus! Não, não, não! Não dá dano, Sky. Ah! Eu quero saber como é que tira, Sky. Vai ligando com o direito, ué. Ah, descobri. Eu tava no game mod, eu lembro. Ô, cara... Hummm... Como é que a gente tava no game mod? Como é que a gente tava... Não, não, não! Ô, vai tomar banho! É assim? Você quer guerra? Ô, João, você que conhece mais o Hidro aí, conte um pouco mais pra nós sobre ele. Depende do que você quer saber sobre ele. Tudo. Eu tenho comida, João. Tudo. Então, o Sky já me sobornou antes aqui que ele vai me levar no famoso. Isso. Então... Então, Hidro. Ó, o primeiro fato... Eu te levo no Outback. Outback é ruim, eu não gosto. É... Sky, uma das coisas que você deve saber é que ele... Tecnicamente, ele mora... Deveria ser considerado outro país. Como assim? Cara, fica na sua. Ele mora numa ilha. Quê? Exatamente isso que você tá ouvindo. Ele mora em São Luís do Maranhão, filho. Cara, que é bom demais. Que isso? Mano, imagina, beleza. O cara vive... O cara vive de pesca, agricultura, vive de canoagem e às vezes ele faz uns plantinhos... Uns plantinhos, ele faz um arroz. Ele é tipo japonês, tá ligado? Pode esquecer da festa exata, velho. O cara mora no fim do mundo. É o Acre. Exatamente. Exatamente. Lá é mais conhecido. Uma outra coisa que você deve saber é... Na verdade, você tem que fazer uma coisa muito importante nesse exato momento. O quê? Diz oi pra mãe dele, porque provavelmente a mãe dele tá vendo o seu vídeo. Oi, mãe do Hidro. Vamos dar oi pra mãe dele. Vamos lá, galera. Comenta aí. Oi, mãe do Hidro. E eu não tô zoando. E eu não tô zoando, porque a mãe dele veio uma vez, a mãe dele deu bronca em mim, porque eu falei palavrão no meu vídeo sem querer. Não, não foi palavrão. Não, não foi... Exatamente, porque eu não falo palavrão. Sabe o que eu falei, Sky? O que você tinha falado? Que eu ia namorar o Hidro. Aí ela ficou brava. Tipo, o que ele não sabia. O que eu ia falar com ele? O Hidro não sabe dos segredinhos do Hidro? Ah, mano. Que segredinho? Não tem segredinho. Não tem segredo? O Hidro namora. Eu namoro? Eu namoro! Revelações! Olá, mãe do Hidro. Presta atenção agora, mãe do Hidro. Quem quer? Eu só não vou falar quem é, porque eu não vi nada. João, eu não namoro. João, você sabe que... Não, Hidro é uma mãe do Hidro. Você tá, você tem uma nora. Fica bem feliz, tá? Ela é uma boa moça. Só às vezes falo umas coisas assim, meio desnecessário. Mas ela é uma boa moça, tá? Mano... Aqui é a revelação. Aqui é a revelação. Mas o que você quer saber, Sky? O que dá pra saber dele? O que é o bexame dele? O que é o Hidro, gente? Tem nada pra saber de mim. E você, Hidro? Não sabe nada, João? Ou se ganha pouco tempo? Porque eu sei umas coisas do João aqui também, né? Eu também sei umas coisinhas, João. Pode falar. Vamos brincar? Nossa, chamou pra guerra. Chamou pro duelo. Eu prefiro ficar na minha, porque o João sabe bem mais coisas de mim. Eu sou um livro aberto. Não, então vamos, vamos, não. Vamos tacar fogo nisso aqui. Anda! Vocês estão com medo de se revelar? Pô, eu tenho umas coisinhas do João aqui também. Então revela aí. Conta pra mim aí os podres do João. Os podres do João. Nossa, o João. Eu não quero falar, mas eles me contaram. Eles estavam em calo ali, me contaram. Que o João ataca a geladeira à noite. Ataca mesmo. Ataca a geladeira à noite mesmo. Então, por isso que eles não deixam nada na geladeira. Porque eles deixavam antes. E quando eles iam comer no outro dia, não tinha mais. Eles procuravam no lixo pra ver se alguém tinha comido. Tinha alguma história que tiveram que colocar cadeado na geladeira dele, né? Então. Aí que tá. Que negócio mais sem sentido, gente? Vocês não tão falando nada com nada. Nem dinheiro pra comer que eu tenho. Fico passando fome. Então, você come dos outros. Por isso que eles dão cadeado na geladeira. Exatamente. Ficar roubando comida dos outros. Não, não, não. A única coisa que eu comia na geladeira era o hambúrguer que tinha. O hambúrguer? Não foi o que eu falaram. Não falaram que foi só o hambúrguer, não. E ainda tem um monte ali ainda. Não, mas tem outra coisa. Eu fiquei triste quando fiquei sabendo isso do João. Eu pensava que ele era diferente. Mas ele é igual o Portuga também. Ele não toma banho, né? Não gosta de tomar muito banho. Ah, isso eu esqueci de tomar muito tempo. Eu tomo dois banhos. Não, mano. O que vocês tão inventando de mim, velho? Não tão inventando. Isso não foi o que disse. Foi a pessoa que convive junto com ele que me falou. Mas eu tomo dois banhos por dia. Não foi isso que me falaram, João. É porque quando eu tava aqui, eu não tinha quarto. Agora, como eu tenho quarto, eu consigo tomar banho. Porque pensa, você vai tomar banho no banheiro dos outros. Aí os outros ficam indo ser um cara feio. Tipo assim, você tá tomando banho no meu banheiro. Aí o que eu faço? Aí você não tomou banho. É isso? É, aí você fica fedendo, né? Não, depois eu fui tomar banho. Não, filha. Só que o que aconteceu é que eu fiquei um dia sem tomar banho. Aí eles meio que... Ah, você ficou um dia? Um dia. Olha, o que me falou foi uma inscritinha. Falou que você foi ver ela e tava fedendo. Quando eu fiquei andando, tipo, na rua. Você tava catingando. É nem inscrito no ver quando você tá na rua, na rua. Te encontrou pra te abraçar toda feliz e você tava catingando. João, eu não sabia dessa não. Conta mais. Ela veio contar assim, ó, o seu amigo João, ele não toma banho. Mas eu nunca encontrei um inscrito na rua. De onde você tá tirando isso? Agora você tá mentindo, João. Beleza, João. Vai esconder mesmo. Vai esconder isso, João? Eu nunca encontrei um inscrito na rua. Vocês podem ver que todas as minhas fotos são tiradas no shopping. Então o Hidro tá mentindo, porque nem na rua eu ando. Rua é fora de casa, mano. Foi no shopping. Ah, no shopping? No shopping eu sempre vou depois que eu tomar banho. Nunca saio daqui sem tomar banho. O cara tá querendo inventar coisas. Ô, Sky, eu não sei se você já percebeu o negócio dele. Você já viu bem de perto a skin dele? Eu vi, é bem estranho. Você não acha ela parecida com alguma skin, assim? Entendi. Entendi a referência. Oi, Hidro. Ele, além de ser o meu fã, que assiste todos os meus vídeos, e você não pode negar porque ele assiste mesmo, ele mente ainda. Ô, Hidro. Não, o João chega pra mim e faz... Ô, Hidro, você já viu meu vídeo lá? Vê lá, mano. Ficou da hora. Me diz o que você achou. Aí eu assisto, né? Ô, Sky. Oi, Sky. Você coloca prints no seu vídeo? Porque eu vou mostrar aqui se eu falei algum disso pro Hidro. Eu coloco. Eu coloco. Revelações. Porque aqui eu quero revelações, gente. Eu quero revelações. Eu quero saber de tudo a vida pessoal, que eu quero tacar fogo em tudo mesmo. Eu quero saber agora. Ah, mano. Vai mandar pra mim que eu vou pôr no vídeo. Eu não quero nem saber. Olha esse vídeo aqui que da hora, mano. Você já viu. Aí eu falei, nem vi, mano. Ô, Hidro, Hidro, vamos fazer uma coisa aqui? Vamos fazer uma coisa. É, se você mandar uma print provando isso pro Sky, é... E se... Calma aí. Se você não mandar uma print, assim, comprovando pro Sky, você faz um vídeo na piscina sem camiseta? Não, porque... Olha, olha, olha. Olha, chamou. Então, não, ué. Hidro. Se você confiasse na sua palavra, você não teria... Você nem hesitaria, mas eu acho que, tipo, você tá mentindo. Né, amigo? Hidro, Hidro. É que... É que eu mudei de número e não tenho as conversas a mais no WhatsApp. Ah, mudou de número. Hidro, você é mentiroso, Hidro. Você tá com o WhatsApp faz pouco tempo, desde quando você trocou. Ele é muito mentiroso, mano. Hidro, você tá mentindo, Hidro. Você tá mentindo pra muitas pessoas. Mas só que quando eu voltei com o celular, você me chamou no WhatsApp, mano. É sério? Não, mas quando eu te amava, nem falava com você no WhatsApp direito e eu tenho todas as conversas, tá? E eu tô a 20 bolas aqui, em minha defesa, porque eu não aceito mentiras. E agora, Hidro? O que você tem pra ter defesa? Não, então você vai dizer que é mentira que você acordava no meio da noite e me ligava porque eu não tava conseguindo dormir, não queria ficar sozinho. Nunca aconteceu. Não, quem me atirou? Eu tava na frente do botão. Então eu também ia ganhar... Ô, João. Eu sou o único que dá dentro aqui, o bloco aqui. Ô, João, canta mais pra nós, João. Caramba, mano, onde que ele tá indo, Sky? Eu vim ganhado. Ah, quem tá aqui, gente, é o Baby Hidro. Oi, gente, todo mundo com vocês? Ô, João, mas quanto pra nós, como você conheceu esse tal de Hidro? Eu nunca tive esse cara aí, não. É igual não. É que uma vez, tipo assim, é... Falaram que tinha um cara que ele tava pegando todas as novinhas aí, todas as minhas... Mentira. Então o cara já vai inventar coisa. É que antes, quando eu fazia outra coisa, tinha um amigo meu que gravava, o Kaique. Acho que você conhece ele. Ah, sim, sim. Aí o Kaique falou, ó, tem um cara que eu conheci aí, que não sei o quê. E eu conheci ele, foi isso. E eu não tenho nem botão aqui, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, João. Vem cá, vou te mostrar o seu botão, João. Vou te mostrar o seu botão. Ih, coloquei errado. É? Não, 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 não. Se alguém me derrubar... Beleza, João. Beleza, João. Sei que é guerra, João. Eu posso dar game mode, né? Pode, João. Pode dar game mode. Ai, não, João. Não dá pra ganhar, porque eu tô construindo esse negócio à mão aqui. O que você tá construindo na mão aí? Eu vou tentando fazer um joguinho à mão. Não, João, não, não, ó. Não pode. Oi? Ele destruiu tudo. Não, 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 não. Não, ele destruiu tudo. Ele destruiu tudo. Eu que destruí. É porque vocês têm que jogar o meu joguinho. Você destruiu tudo, gente. Vem pra cá. Não. Sem se bater, por favor. Sem se bater. Calma aí. A gente tem um ringue. Eu não tenho nada. Que isso? É uma disputa entre homens. Vai, briguem. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho arma. Eu não tenho tiro. Eu não tenho nada. Te vira, te vira. Homem que é homem, briga na mão. Eu vou morrer. É que essa armadura... É que essa armadura... Você quer saber como é que faz, então? Eu vou mostrar que eu sou homem de verdade. Nossa, não. Chama pro dela. Vem. Vem. Chama pro dela. Não tem espada. Pera, 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 pera. Já que é assim? Não, não, não. Para, para, para. Vamos fazer uma coisa justa. Sai, Hidro. Volta. Vamos fazer uma coisa justa aqui agora. Vamos fazer uma coisa justa aqui. Não, sem... Não. Sem... Ai, ai. Eu tô vendo que eu tenho que ser a pessoa honesta aqui. Não. Ai, não, João. Você não fez isso. Tô, cadê o Hidro? Tô, pega aqui. Pera aí, eu preciso... O Hidro comeu um negócio aqui. Deixa eu também. Nada, não. Nada, não. Preciso de comida, porque eu estou morrendo. Vou pegar pão aqui. Ai, ai. Ai, ai, gente. Calma aí, Izo. Morrendo pão aqui. De tamanho. Você tá no Game Mode. Você tem spawn points, cada um de um lado. Eu vou ser o juiz aí, eu dei Game Mode 0. É igual mesmo. É agora o NUK. É a final aqui, ó. A batalha do ringue. Batalha do ringue. Vai, vai. É melhor de três. É melhor de três. Eu sou muito ruim. Por que eu não falei já, ninguém foi? Não, já foi, já. Eu não mandei nada aqui, não, João. Se você perder pro Hidro, Sky, é muito ruim. Calma aí, agora você vai para a vida. Melhor de três. É melhor de três. É melhor de três. Vai mais uma, mano. Mais uma? Um mês. É? Então vai, então. Não vai nem dar pra ti. Você não vai desesperar a sua vida? Não. Nossa. Desrespeito. Mano, não dá. Não dá. Não dá pra você ter hit nele. Sky. Mas, Nidro. Calma aí. Você perdeu o Hidro. Sky. Vem pra cá. Tô ido. Vem pra cá, Sky. Calma aí, eu preciso fazer os negócios. Mano, eu sou muito lerdo. Por que você já tá aqui, Sky? Pega esse bloquinho de madeira aqui, ó. Pega esse bloquinho. Pega. Aqui, ó. Ali, ó. Não tem bloquinho de madeira. Agora coloca no seu inventário. Tá na sua mão. Ah, tá aqui. Coloque no seu inventário, faça um botão e coloca ali e pronto. Você tem o direito de ganhar. Ah, entendi. Que bicho. Deixa eu pegar meu botão aqui. Eu tô sendo uma pessoa honesta. Deixa eu botar aqui, ó. Aí, meu. Aqui. Ó lá. Ó, ó. Nossa. Isso aí. Mas, o Hidro. Vem cá, Hidro. Não tô feliz. Vem cá, Hidro. Você escolhe, Hidro. Mico ou verdade. Ó, eu prefiro... Eu prefiro o mico. Porque a minha verdade que tem aqui é complicada. É sério. Você escolhe. Mico ou verdade. Não. Já que é a primeira vez, vamos dar uma colher de chá? Fala qual seria a pergunta que você faria pra ele. Só pra ele ter a chance de escolher. Então tá bom. Hidro. Qual que é o youtuber que você odeia e por quê? Ou você paga o mico. O youtuber que eu odeio. Não, é, tem que falar a verdade. Ao vivo. Gente, são 100 mil pessoas. É verdade ou... Eu não posso não odiar ninguém, assim. Eu sou da paz. Não, não, não. Porque eu odiaria ninguém. Todo mundo tem um youtuber que não gosta. Esse é padrão. Você tem que ser... Independente ou não, você tem que citar um nome aqui. Sim. Ou você paga o mico aqui, ó. Você sabe que você pode, né, uns haters aí. Porque aqui é só a verdade que eu quero. Mas eu não odeio ninguém. Não, não, não. Você vai fazer o mico. Você vai fazer o mico. Vai, eu vou fazer o mico. Vai. Você vai fazer o mico. Então, aguardem. Vem cá. Vem pra cá, Hidro. Então, é a hora, Hidro. Você tá preparado pra apagar a vergonha alheia? Ah, mano. Tá pronto? Não tem medo de fazer isso. Então, solta a franga. Nossa. Achei que ele falou alguma coisa interessante. Que galinha é essa? Não, imita direito. Como é que é o mico? Pó, pó, pó. Você disse. Pó? Tá, tá. Pó, pó, pó. E essas vacas aqui? Ô, Hidro, bota um ovo. Bota um ovo. É, Junior Nagartha. Bicho alado no col. Tô ganhando rock em rural. Cor, corre, corre. É tipo isso. Pó, pó. Que bota? Vamos, Hidro. Com vontade. Com vontade, Hidro. Vai. Aquela galinha. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. Pó. Vai embora por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa que ele like. Não esquece de passar no canal deles que está na descrição, que é do Hidro e do João. São um canal bem maneirinho. Eles têm uma série bem legais lá. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa que ele like. Eu vou nessa. Valeu. E fui. Não, 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 não. Eu vou... Eu vou tudo...